olá meus amigos a paz de jesus hoje eu compartilhar então com vocês as informações sobre este microfone aqui que eu já fiz um review está ali na minha playlist e eu comprei ele porque eu vi que tinha mais uns detalhes diferentes aqui não era exatamente igual outro a princípio né então esse aqui veio com uma marca que o outro não vinha acho que eles usam a mesma arte as empresas ali quem importa talvez usou aqui ele veio w dh aqui então no outro que eu fiz ali simplesmente ele era um genérico não tinha nenhuma especificação e porque daí como eu vi lá o cara tava vou mostrar como ele veio aqui fazer um box aqui pra vocês ele veio exatamente assim na caixa eu vi que ele não era exatamente pelo cabo tá um cabo que eu vi que era um cabo um pouco mais comprido cinco metros e ele veio com o outro não vinha veio com cachimbo né também ele como ele vinha com este com esta bolsinha ali para você guardar na outra vez não vinha e eu comprei uns que eram bem bons assim que era o da eb y z que vinha isso aqui nesse mesmo que dizem assim então comprei ele aqui para a gente testar né e na verdade bom vamos testar e ver algumas surpresas é considera uma cápsula o som vamos testar bem bom isso aqui é um detalhe legal o cabo é o mesmo esquema do outro aqui a gente vai ver aqui tá testei os dois mesmo mesmo a questão tá tem como resolveu como um microfone barato assim talvez vai vai valer a pena também você investir tempo você precisa ter um outro carro nem é uma coisa certa microfones com cabo só se vai ficar empenhado então vou comparar ele com o meu de guerra aqui que eu já tenho alguns anos já que é o próximo 58 da skp né o microfone que eu já paguei sem reais há muito tempo atrás então hoje talvez ele seria mesmo baixando alguma coisa seria sei lá uns 200 reais que é uma cápsula realmente que eu considero bem boa vou comparar com esse daqui que teve uma cápsula bem legal tá assim eu sonoridade dele assim compensou bastante tá eu acho o cabo vão ver né vou ligar ele aqui tá o que que aconteceu eu achei que até ele ele apresenta alguns teados aqui tá apresentou talvez aqui eu deu uma apertadinha nele não é aqui na conexão é realmente é no cabo aqui não sei se vai sair aqui mas eu vou aumentar até mais volume ó então ó e se aparece aí né então questão aqui mesmo ele é um testei o outro o cabo desse daqui não funcionou né chiou bastante então talvez esse cabo aqui não seja balanceado então o ideal é tipo assim é levar uma eletrônica então substituir essa peça aqui porque a gente não pode nem a conseguir regular um pouco porque aqui tá ele não é ele teria que vir dois parafusos aqui tá vamos ver se aqui vai aparecer aí e ele já vem chumbado aqui então não posso então essa peça que o ideal se você comprar ou pode substituir se vai usar em casa coisa assim usar no pedestal também não tem problema alô são testes a cápsula dele realmente é bem parecido com essa daqui né que foi um microfone bem mais caro alô são testes alô são testes são alô são são alô porque ele vive porque ele vive esse aqui é um pouco mais grave assim mas chegou bem próximo tá acabamento dele todo ele é bem achei bem bom compensa pelo preço agora se você só vou usar esse cabo aqui é bem testei o outro é bem provável que você vai ter algum cheado alguma coisa não sei se colocar no pedestal ou de repente conseguir fechar aqui ó pois vou botar próximo ali não sei se pega né ó parou ó talvez você vai ter que escutar com um fone né ou botar um volume bem bom aqui mas aqui já fica às vezes aquela trocinha bem que lixadinho aqui no fundo e eu mexo aqui ó o outro também a mesma coisa ele não porque encaixe ele não é sem por cento aqui então essa peça aqui não é o cabo é também não é muito grosso também é um cabo quase de brinde o que o cabo do que eu uso e o cabo que vem nesse daqui né um cabo de cinco metros vai dar para usar de boa se você colocar num pedestal ali deixe ele enroladinho aqui no que ajeitou vai tranquilo pessoal você vai dar para alguém cantar alguma coisa aqui vai ter que tá dobrando ele aqui ou já botar uma fita e acertar ó que já não tem que ó aqui parou alô som teste microfone sm58 wdh alô alô som teste microfone skpro 58 são alô são alô e chegou perto né pelo valor realmente foi bem bem legal mesmo assim eu vou deixar o link aqui nessa se interessou para o cara que vai ter esse aqui igual você vai comprar sempre pergunta se vem o cachimbinho se vai vir o case para guardar ele porque o outro vai ser igual os carros tá atacando qualquer um já comprei aqui que eu tive que devolver os caras pé alô eu pego e mando até outro você tá ali um compra chega aqui chegou bom comprei seis microfones né gente e chegou outro aqui o cara mandou achando que o cara não ia ter conhecimento né e veio um microfone bem mais barato daí foi de volta então mas vou deixar o link ali pra você bem interessante então espero que sirva pra você seu like é importante pra mim sua inscrição também né você me apoia aqui que eu vou trazendo sempre alguma coisa nova interessante pra você não comprar gato por lebre né gente tem que pesquisar antes então então deus abençoe gente até uma próxima em breve jesus voltará valeu tchau